Quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual o nome do regime que proíbe e queima livros? Vamos lá! Lembram quando Lula comemorou que ele colocou um comunista, o primeiro comunista declarado no Supremo Tribunal Federal? Pois é, Dino censura livros jurídicos por conteúdo misógino e homofóbico. Na decisão desta sexta-feira, o ministro afirmou que obras têm teor degradante contra mulheres e pessoas da comunidade LGBT. Ele, inclusive, permitiu que os livros fossem reeditados e vendidos desde que os trechos apontados na ação fossem removidos. Ele diz que liberdade de expressão não é absoluta. Eu achei que teríamos também liberdade de comprar aquilo que a gente quer. Esse é o primeiro passo para, por exemplo, censurar a Bíblia. Já que os LGBTs e a galerinha do cabelo azul, do sovaco cabeludo e das tetas caídas, falam que a Bíblia tem muito conteúdo machista, misógino e homofóbico. Nós já acabamos de abrir a porta e vai passar a boiada inteira a partir do momento que isso é permitido. E o único regime que permite a censura de livros, a queima de livros, é justamente esse que o Dino defende, que é o comunismo e o nazismo. E aí, vamos aceitar calados? Os deputados vão ficar quietos? Os senadores vão ficar quietos? Como é que vai funcionar isso? Esse é o primeiro passo para que se censure todo o resto. O primeiro passo para que se censure todo o resto.